Eu ainda estou de luto pela derrota do Vila Nova, em chá preta, camisa preta, estou sentando em mesas que lembra o luto, até essa garrafinha que eu guardo com água é da cor do luto. Isso me lembra uma famosa canção criada pelo cientista e compositor Paulo Vanzolini, a música volta por cima, é um hino eterno do bom samba canção. Parte da letra diz, chorei, ai chorei, não procurei esconder, todos viram, fingiram, pena de mim não precisava, ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Pois é, o presidente do clube chorou, os vila noves choraram, mas quem censura? Ali perdendo para o Lanterna, qualquer um teria ido às lágrimas. Foi uma boa chance perdida, mas olho no olho, passada a tristeza, o luto, a gozação dos amigos, torcedores de outros times, resta lembrar que um refrão importante da letra diz o seguinte, dar a volta por cima, quero ver quem dava. E resta agora, parafraseando o texto, um time com o porto do Vila Nova, com sua fiel torcida, reconheça a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Vida que segue, ano que vem tem mais.